Olá, sejam bem-vindos, espero que estejam a passar um bom São João, mas hoje deixo-vos aqui, e esta semana foram só motos, mais uma mota que entretanto entrou, esta MT-07 usada, como podem ver, a mota está nova, rigorosamente nada a apontar, aqui, até vos mostro os pneus, penso que conseguem ter a percepção que praticamente nem foram utilizados. A mota já é amplamente vossa conhecida, vou-vos só mostrar aqui o painel, depois tirem as vossas conclusões. Ela tem 43 km, é de 11 de 2021, e portanto, vamos ver aqui, já agora, se eu... Muito bem. Como vêem... Impecável. Para não estar aqui muito tempo a trabalhar cá dentro, mas como vocês veem, ela está impecável. Ela é de 11 de 2021, e tem só 43 km. Já sabem, alguma dúvida que tenham, algum esclarecimento que queiram ter, é só entrar em contacto para nós vos darmos alguma informação acerca dela. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, já sabem, estamos a chegar aos 2000, e até ao final de... Até ao princípio de agosto, final de julho, se chegarmos aos 2000 subscritores, teremos aí uma oferta para vocês de um boluzão, que iremos oferecer aqui no canal do YouTube. Portanto, subscrevam, partilhem, obriguem aí os colegas a entrar no canal, e vamos chegar rapidamente aos 2000 subscritores. Bom, por hoje é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, um excelente fim de semana. Bom, por hoje é tudo.